Podcasts, videocasts são modelos de comunicação perfeitamente adaptados a um tempo corrido. Eles são muito próprios para quem está no ônibus, está no metrô, ou está, enfim, no seu carro e ouvindo alguma coisa, está em trânsito. Numa sociedade onde a gente está basicamente sem tempo para nada, é muito difícil você parar para fazer alguma coisa. E o podcast, tanto quanto o videocast, apesar de todas as diferenças, ele permite que você faça alguma outra coisa enquanto está consumindo aquele conteúdo. Isso acho que é uma das razões pelas quais esse tipo de formato faz tanto sucesso. Sim, e também você pode, inclusive, estar fazendo alguma tarefa dentro da própria casa, sei lá, limpando a casa, você deixa no tocador e vai viajando nas histórias. A pesquisa mostrou também, Tomás, que um dos principais formatos mais ouvidos do brasileiro é entrevista, histórias reais e de ficção, que se encaixa aí no seu. E eu imagino que foi um grande desafio para você, em mérito, ter conseguido se manter com a audiência. Hoje você tem, o seu salário vem dos ouvintes, isso é muito importante. Como você acha que se deu essa conquista? Por que você cativou esse público hoje? Graças à louça suja. É bem, totalmente. Sempre vai ter louça suja. Essa é a vantagem, a grande vantagem do podcast. Perfeito. Vai ter louça suja. Hoje em dia o podcast se mantém, a Rádio Escafandro se mantém, principalmente, quase que exclusivamente, pelo apoio dos ouvintes, né? O que é muito legal porque é um produto que é de graça, né? Então, é muito legal você ver que os ouvintes escolhem mesmo contribuir, né? Mas foi um longo caminho, assim. Foram dois... Acho que no primeiro ano não teve financiamento coletivo. O financiamento coletivo começou no final do primeiro ano, na verdade. Mas é lento, é uma construção que demanda tempo e é devagarzinho. E eu acho que tem muito a ver com esse sentimento das pessoas sentirem, perceberem que aquilo é um trabalho que demanda dedicação exclusiva, que custa caro, que tem um engajamento ali e perceberem que sem apoio não é possível continuar com o projeto no ar, né? Sim, eu vi uma entrevista sua que fala, que chama atenção para um ponto importante, né? Que é uma pesquisa, eu acho, que diz que de onde o jovem tem noção de que vem a notícia, né? Ah, a informação vem no Google. Mas quem coloca a informação no Google, né? E o jornalismo custa caro. Ah, tá, no caso de uma guerra, que foi o exemplo que você citou. Você precisa mandar um correspondente de guerra, né? Fazer esse investimento. Muitas vezes o Google só replica o que alguém, algum mortal, alguém jornalista foi lá cobrir, né? E como que vocês veem, então, essa migração, digamos assim? Porque outra coisa que me chama atenção é a internet, ela permitiu que você tivesse mais conteúdos, você buscasse pelo conteúdo, diferente do veículo de massa, né? A televisão, por exemplo. A televisão, no domingo, estava passando X programa, você não tinha muita escolha. E agora não, agora com a internet você tem um leque, né? Você acha que esse é o grande trunfo dos podcasts? Eu acho que sim, né? Eu acho que o grande lance do podcast é o consumo por streaming, né? Tanto que até tem uma curiosidade, né? Que o nome podcast é porque esse produto foi feito para o iPod, né? E esse pod do iPod é personal on demand. Então, é pessoal e sob demanda, né? Então, é o contrário, meio que o contrário do broadcast. É feito para uma pessoa ouvir quando ela quiser, no momento que ela quiser, ela pode parar no meio. Então, tem conteúdos gigantescos, né? Tipo, tem o xadrez verbal, por exemplo, que faz episódios de quatro, cinco horas, né? Os meus próprios episódios são grandes, se você for pensar no formato de rádio, televisão. Uma hora, né? Em média, sim. Então, tem essa coisa de você poder consumir aos poucos, na hora que você quiser, criar o seu hábito de escutar, né? Então, acho que isso é um dos motores, assim, que faz o podcast se multiplicar, sim. Professor, você não acha que isso é um respiro, é um ponto positivo? Porque a internet, ela tem também essa tendência a criar o consumo imediatista, né? Por exemplo, a barra de rolagem ali, ela faz o contrário do que se faz no foco, né? Que para focar, você precisa se centrar num ponto. A barra de rolagem é você ver tudo e não foca em nada, né? Qual é a vantagem de ter um produto que você consegue ali prender a atenção do telespectador em ouvinte, sei lá, por mais de uma hora? Eu diria que a palavra-chave é cativar. Quando eu estou rolando minha barra lá no aplicativo, que tem fotos no outro, que tem mais fotos no outro, que tem mais foto ainda. Que tem dancinha. Que tem dança e tudo mais. Nem todos os conteúdos vão me cativar, porque eles não são sequer feitos para isso. Eles são justamente para um consumo mais rápido, o quanto mais rápido, melhor, e você já passa para o outro para consumir mais rápido. O engajamento é muito mais com a plataforma do que com o conteúdo. No caso do videocast e do podcast, eu vejo algo um pouco diferente. Eu vejo um engajamento muito maior com o conteúdo específico. Então, é aquilo que vai me engajar, vai me fazer ficar uma hora ouvindo. E aí, uma coisa interessante, eu migro de uma atividade para outra, mas continuo ouvindo podcast. Então, eu lavo a louça. Você deu o exemplo de lavar a louça? Eu estava pensando no pólo anterior, sujar. Eu gosto muito de ouvir podcast cozinhando. Sim, também. Também funciona. E às vezes dá ruim. Você fala, eu já pus isso que eu precisava. Põe de novo aí, vai lá. Porque está bom, né? Porque o podcast está bom. Exatamente. Sinal de que a audição está cativando. A pessoa errou a receita, quer dizer que você fez o seu trabalho direito. Exatamente. Engaja mais do que na receita. Eu já pus fermento. Não, estou ouvindo podcast. Ah, Deus ajuda. Enquanto não pegar fogo no fogão, está ótimo. Mas então, gera um engajamento que outras plataformas não são programadas para gerar. Isso acaba levando a uma fidelidade de público que é, assim, eu só via isso quando não tinha opção. Lá no tempo da TV aberta, a única que, bom, por falta de opção, eu vou me engajar com esse programa. Inclusive, o nome nem seria engajar. Eu vou dar uma audiência para esse programa. O podcast, não. Então, justamente porque ele tem essa perspectiva que o Tomás muito bem falou do on-demand, eu vou atrás. Então, é uma relação muito diferente. Eu vou, entre um milhão de podcasts, eu vou ouvir aquele. Eu vou ouvir a rádio Escafandro. Depois você me passa o pix do Merchan, por favor. Eu vou ouvir a rádio Escafandro porque eu acho legal. Eu quero consumir aquele conteúdo. Ninguém vai me obrigar a isso. Ninguém está, assim, me dando uma única opção. Eu vou atrás. Eu me engajo. E eu tenho uma satisfação muito grande com aquele conteúdo. Então, nesse ponto resumido, eu diria que o formato podcast, ele tem um potencial jornalístico fantástico porque ele engaja com expectativas de alguém que quer exatamente aquilo e vai se sentir feliz recebendo aquele tipo de mensagem.